Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. O vaqueiro Igaragão, na estreia, montando o cavalo absoluto roxo e trazendo a representação do rancho BR, em Paulo Afonso. O Igaragão conquista o título de campeão do profissional na corrida do Parque Triunfense, em Novo Triunfo, na Bahia. E o vaqueiro Igaragão, ele que fez aí uma grande apresentação, montando o cavalo absoluto roxo. Depois de várias rodadas, ele conquista o título. E o Igaragão também estava se apresentando no cavalo Magintag, onde fizeram as grandes apresentações. E o Igaragão leva a melhor aí, montando o cavalo absoluto roxo, trazendo a representação do rancho BR, né? E é isso, vaqueiro. É um absoluto roxo. É um cavalo muito bom, né? O Igaragão aí fez uma grande apresentação. E com certeza o Igaragão ganhará muitos prêmios aí, montando a nova montaria, né? E é isso, galera. Eu vou dar uma finalizada no vídeo. Agradeço a cada um de vocês por vir nos acompanhando. Valeu. Tamo junto e é nóis.